Música Para nunca, se quer morrer É algum dia de viver É tempo, tempo, dança Não olha ninguém de chitar Para nunca, só se vai morrer É tempo, só chitas Chita, nada Pergunta ao chitar se quer morrer É algum dia de viver É o olhar do chitar É que dá sempre é chita poder Pergunta ao chitor vai chitar Pergunta ao chitor vai chitar Pergunta ao chitor vai chitar CLOX Oh no, é de shit Mas pudros, e you have hit Airbox, é a maior Por isso, tem cuidado Sente-te o bom servidor Tu estás sempre a chitar Estás a fazer uma renda boa Que me fazes cagar Oh no, é de shit Que me é aí Para que seja maior Sou happy Chita, 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 chita Chita, 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 chita Chita, 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 chita Chita, 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 chita Cuida-lhe com os jintas, eles são perigosos Cuida-lhe com os jintas, eles são muito perigosos Tem cuidado com os jintas, eles são perigosos Cuida-lhe com os jintas